Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Farah. Boa noite a você que nos acompanha. No dia 12 de fevereiro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, cancelou os desfiles previstos para maio ou junho, cancelou definitivamente o carnaval deste ano e atribuiu a decisão ao recrudescimento da pandemia de coronavírus. No dia seguinte, 13 de fevereiro, a Secretaria de Turismo reservou um dinheirão para financiar as exibições de 46 escolas de samba e blocos carnavalescos durante a festa que não haverá. Parece fantasia, mas é tudo verdade. O contrato assinado em novembro com a SP Turis dividiu o total de R$ 33 milhões em sete parcelas a serem quitadas até abril. As duas primeiras já foram pelo ralo. Em vez de pedir de volta este dinheiro e suspender imediatamente as cinco parcelas restantes, a Prefeitura manteve o compromisso em verossímil. Limitou-se a espantar quem tem mais de 10 neurônios com uma nota informando que Neste momento, estão sendo estudadas alternativas para aplicação nos desfiles de 2022. O dinheiro desperdiçado com festejos carnavalescos cancelados é suficiente, por exemplo, para a compra de 180 leitos de UTI. A Prefeitura de São Paulo preferiu insultar os pagadores de impostos que bancam todas as contas e investiu no deboche R$ 33 milhões.